E olha só, não é só de rádio, nem TV, que esse homem aqui administre muito bem não. Ele é muito bom aqui no fogão. É verdade isso aí, hein? Isso aí é verdade mesmo. A gente já cozinhou junto outra vez. Foi, foi. Fizemos um pernil. Pernil do carneiro. Pernil do carneiro. Pernil do carneiro assado, vinho. É. É, foi bacana. Mas hoje ele trouxe nessa sexta-feira pra você uma picanha, certo? Uma picanha, como é o nome dessa picanha? Eu chamo picanha na cerveja preta. É uma receita muito simples. É, de fato, uma receita. Aquela receita que você pode fazer no domingo, pode fazer no sábado, nos seriados. Aquela que quando você tá com preguiça de ir ao restaurante ou de tirar a churrasqueira pra fora, se você tiver casa. E que você faz num tempo relativamente curto. Uma hora, uma hora e dez, você termina fazendo a receita. Olha só, vou passar os ingredientes que a gente vai bater mais papo aqui, tá bom? Eu vou passar os ingredientes que você tá tomando nota e tá fazendo, desde o final de semana, essa receita, tá bom? Você vai precisar de uma peça de picanha, três dentes de alho, duas cebolas, uma caixa de extrato de tomate grande, um pacote de creme de sopa de cebola e uma cerveja preta. Essa cerveja preta existe uma padrão? Não pode ser adocicada, precisa ter cuidado pra não... porque tem cerveja adocicada. Então, se ela for adocicada, vai terminar interferindo no sabor final. Deve ser uma cerveja preta ao gosto de quem vai comprar, agora, evitando que ela seja adocicada. Esse é o detalhe. E tem uma panela de pressão, né? Pra gente poder fazer essa picanha aí. Só isso, não precisa de sal. É bom chamar a atenção pra esse detalhe. O sal vai estar no creme ou na sopa de cebola, vai estar no extrato de tomate, então não precisa de sal. O que é que precisa? Vamos aqui começar. A picanha deve ser totalmente limpa. E aqui, certamente, as pessoas vão estranhar. Olha, a picanha, o bom da picanha é aquela capa de gordura. Todo mundo fala isso. E aqui, então, nós cometemos o crime de tirar a capa de... Pra mim tá bom, né? Por causa do colesterol aí e tal. Dos dois lados, a picanha bem limpinha, tira a pele e tira a capa de gordura dos dois lados. Pronto, aqui. A picanha fica assim, dos dois lados. Essa picanha bem limpinha, dessa forma, o que é que se faz? Leva imediatamente a panela, sem água, sem nada, sem nada. Pra panela de pressão. Pode ligar o fogo, ligar a pressão. Pronto. Aqui vai a picanha, sem água, sem nada. Sem nada. Que é pra, o quê? A picanha vai ganhar um dourado. Isso é. Um lado e do outro, aqui, uns 10, 15 minutos. Quando ela tiver assim, 10, 15 minutos, aí nós vamos usar o alho e a cebola. Então vai na picanha, depois que ela tiver aqui dourada. Uma dourada. Douradazinha. Feito isso, então, acrescenta-se os outros ingredientes. O extrato de tomate, o creme de cebola e a cerveja preta. Fecha-se a panela e espera-se aqui uns 45 minutos, 50 minutos. É bom tirar aí uns... Tempo muito rápido, né? É bom tirar aí uns 45, 50 minutos, porque ela costuma pregar. Isso. Então tira, vira, remexe. E aí você pega uma outra cebola, aí essa aqui já em rodelas. Rodelas, não picadinha. Põe novamente na picanha. Se você quiser, fecha a panela de pressão novamente. Dá mais 10 minutos, 10, 15 minutos. Você, claro, testa ali a picanha, como é que tá a maciez dela. Enfim, então, com mais 10, 15 minutos. Se você depois abre e deixa mais uns 10 minutos cozinhando até encorpar mesmo, né? O molho daquele feito com... Fica show de bola, já já a gente vai mostrar pra vocês. Veja que com isso tá feita a picanha. Depois só é tirar a picanha, levar numa travessa, fatiar, pôr o molho por cima. Pode ser um arroz branco, uma batata pra acompanhar, uma batata solteira. Arroz branco, com uma salada crua, com uma farofa. Mas pronto. Tá resolvido a receita. É bom que quando você... Olha os detalhes. Quando você terminar de limpar a picanha, que você vai colocar na panela, você ganha aqui o quê? 10, 15 minutinhos. Já dá pra você abrir o seu vinho, a sua cervejinha. A gente vai começar sobre isso, já já. Você tem tempo de fazer isso. Depois é que você vai acrescentar um pouco, né? Acrescentar... Os outros ingredientes. É, o alho e... Olha, já tá dando uma douradazinha. Você não sabe aí que a gente vai ao intervalozinho comercial, mas a gente volta já já com o Josival novamente. Olha, de volta ao programa do chefe, com a presença de Josival Pereira. Eu sou de Cajazeiras, né? Sou de Cajazeiras. Aquela cidade... Nasci na zona rural de Cajazeiras, vim depois estudar em Cajazeiras. Fiquei, morei em Cajazeiras até 10 anos. Tinha o desejo de ficar mesmo na cidade. Tem aqueles que, não, vou sair, depois volto. Não, eu achava que dava pra vencer mesmo em Cajazeiras. Começou lá no rádio lá? Comecei, comecei na difusora de Cajazeiras, depois fui pra Alpipirantes. Depois tive um tempo em Sousa, na rádio, rádio Jornal de Sousa. Aí voltei pra Cajazeiras, aí difusora de Cajazeiras, rádio Alpipirantes novo, aí Correio da Paraíba lá no jornal, jornal Gazeta do Alpipirantes. Como foi que começou a questão de sair de Cajazeiras e vir a João Pessoa? Aí já foi um convite há 10 anos, né? Certo. Do Correio da Paraíba. Certo. E aí o convite era, foi coletivo. Envolvia, envolvia Guterber Calhoso e Rui Dantas também. Os três, nós viemos pro Correio da Paraíba. Cumprimos um projeto de 10 anos, uma missão de 10 anos. E hoje estamos aqui na Tambaú, num projeto que eu aposto, estou apostando todas as fichas, tanto na qualidade do rádio, como na qualidade da televisão. A televisão hoje tem feito um trabalho de, muito mais, digamos assim, de explicação, de convencimento. Isso é gratuito também pelo trabalho. E daqui a pouco, o portal. Certo. Já vai começar o portal? Já vai começar o portal, acho que esse ano ainda. Já tem o nome instituado? O nome eu não posso dizer. Não pode dizer. Surpresa, surpresa. Se o seu super-interesse vai dizer, você me atropelou. Mas está pronto, está pronto. O layout está pronto. Faltam alguns detalhes para sair o portal. E aí a Tambaú vai ter jornalismo no rádio, uma programação de excelente qualidade no rádio. E como é que está no TN? Você está no TN também. É, no TN, no Tambaú Notícias, fazendo o comentário e participando das entrevistas. Então, tem esse bom jornalismo no rádio, bom jornalismo na televisão, bom jornalismo no portal. Além da programação musical da rádio, que hoje é a melhor programação. Muito boa. E quer dizer que de lá para o Correio, daqui agora na Tambaú... Daqui mais de 10 anos, 15 anos, quem sabe... Sempre é bom a gente estar fazendo aquilo que a gente gosta e a gente quer. E principalmente quando o programa tem a nossa linha, né? É verdade. Na verdade, a Tambaú está tendo a felicidade de entender que é preciso fazer uma coisa diferente no jornalismo da Paraíba. O jornalismo está há muito tempo que o jornalismo vem atrelado a essa disputa política, a essa briga política. E não é só isso, a Paraíba não é só isso. É verdade. A Paraíba, a política é uma coisa, mas a Paraíba é maior do que isso. Mesmo o noticiário político, acho que a impressão que eu tenho é que é preciso se fazer com qualidade. Eu, assim, eu não tenho direção política de partidos, de nada assim, mas tenho dois políticos indiretamente na família, porém não tenho... Sim, a Cebola. A Cebola, para dois... Porém não tenho, mas eu acho que a Paraíba, ela perde muito quando a questão política passa a ser questões pessoais. Mais do que isso, a política da Paraíba, ela tem uma... Calculé, para ajudar aí. Obrigado aí. Ela perde muito tempo porque é pessoal, é grupal, enfim, todo mundo só pensa na próxima eleição, termina uma eleição e começa outra. Já está pensando outra, né? Posso dizer com certeza que a eleição da Paraíba é aquela que nunca termina. É verdade, é verdade. É uma eleição que nunca acaba em todo lugar, em tudo quanto é lugar, a política acaba. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e eu morei na Espanha, né? Passei três anos e meio morando lá. Olha só, Sérgio, está pegando aí? Olha como está. Está doernadinho. Aqui já dá para comer. Aí aqui, sim, mas você ia dizendo que morou na Espanha? Na Espanha e assim, eu vejo que o crescimento turístico... É, extrato de tomate. Uma caixa grande pode ser, está certo? O crescimento turístico de lá, quando se refere ao Rio Grande do Norte, Natal, principalmente Pipa, as pessoas conhecem muito. E uma vez eu conversando recentemente, quando foi inaugurado o Mangai, até fazer uma propaganda lá da Pareia, lá no Mangai, lá em Natal. E a governadora, na época, foi convidada para participar da enrolação do Mangai de lá. E ela, do próprio avião, ela ligou, estava com dois candidatos, aniversário com ela, juntos, e iam viajar para a Europa, para uma reunião com alguns governantes da Europa, sobre o turismo da região. Uma coisa dessa, para o Estado, é... Para você ter uma ideia, o projeto turístico do Rio Grande do Norte, aquele, a costeira lá, a Via Costeira... A Via Costeira, ela foi imaginada, no mesmo ano que foi imaginada a costa do sol aqui na Paraíba. O Via Costeira, hoje já tem hotéis que eu considero até velhos, até já usados, já velhos, não se renovou muito, enquanto que... Aqui não saiu de papel, nem de nada. Vou só acrescentar aqui a cerveja, ok? Certo. Para acrescentar outro ingrediente aqui, para a gente fechar a panela, ok? Pronto. Olha, colocou aí a cerveja, a gente vai ao intervalozinho comercial e volta rapidinho, você não sai daí, hein? Olha, de volta ao programa do chefe, com a presença do José Osvaldo Pereira. Um monte de mídia, se pode dizer, né? Eu sou um simples jornalista, eu classifico assim, um simples jornalista. No rádio eu faço jornalismo, na televisão jornalismo, no portal jornalismo. Claro que eu me interesso por todas as mídias, não tenho dificuldade de fazer televisão. Por exemplo, uma mídia diferente da do rádio, minha experiência era de rádio. E escrever, eu gosto de escrever, mas também gosto de falar, de comentar. Como comentarista, me parece que na televisão, dando certo. Eu queria dizer que é um prazer muito grande aqui. O programa do chefe está me recebendo. O prazer é meu, acompanho o seu programa, desde outra emissora, acompanho o seu trabalho. Vejo sua inquietude em levar para os programas, não apenas as receitas, mas a conversa, enfim, extrair das pessoas. E você ter feito um trabalho bacana. Muito obrigado. A Tambaú acerta em cheio e teve você como chefe. Muito obrigado, muito obrigado. E é um prazer muito grande me receber aqui. Sempre escuto, já escutava antes e hoje eu escuto mais aí, né? O prazer é nosso, eu tenho certeza que o prazer é nosso. Tá, João? Olha só, eu vou tirar ali no micro-ondas uma picanha que ele já fez e deixou prontinha aqui, ó. Fica coisa de louco isso daqui. Olha só como fica isso daqui. Só que não tem só isso aqui, não. Olha só, Sérgio. Pega cá. Tem um molho, que é esse molho aqui, ó. E depois ele fica encorpado, ele fica nessa forma aqui, ó. Eu vou até deixar o Josval colocar mesmo aqui. Olha como fica isso aqui, ó. Você pode colocar se você quiser. Olha, Sérgio, pega aqui a imagem desse molho aqui. Olha só. Ele engrossa, né? É. Porque no final, quando você abre, depois de 40 minutos, 45 minutos, aí você abre, dá uma olhada da textura. Põe, põe, vira, põe aquela cebola já pateada e depois deixa encorpar. Você até, se quiser, nem precisa fechar, se a picanha já estiver macia mesmo, não precisa nem botar novamente na pressão. Deixa encorpar, ele encorpa, fica assim. Fica grossinho, né? Grossinho. Olha, deixa eu puxar lá. Pra cá. E o bom de um prato desse é que a gente pode curtir, como você tava falando mesmo, um vinho, tá tomando um vinho na cozinha, com os próprios amigos, com a família, né? Você curte muito também, né? A questão de tá cozinhando em casa. Muito, muito bom, né? Olha, você curtir em casa, fazendo um prato desse. Rápido, simples, florente, delicioso, delicioso. Eu já provei esse molho aqui, vou fazer um esforço aqui. Vai lá. Fazer um esforço grande aqui. Vê se eu passei no teste. Ai, ai. Vê se eu passei no teste. O ruim desse programa é justamente isso aqui, a gente tá tendo que provar os pratos. É ruim. Pra mim é ruim porque eu ganho peso. Ai, não. Peso não ganha assim, não. Peso ganha todo dia, toda hora. Olha, fica uma carne macia, certo? Ela fica macia. Olha como fica a textura aqui. Olha só. Olha. Olha. Estou de bola, estou de bola, estou de bola. Se não for mudar de sua... Não? Bom demais, bom demais mesmo. Eu tenho feito vez por outra, minha família gosta. Desses dias de chuva aí, que nós não estávamos podendo sair, desses dias de chuva, então a gente fazia, fiz umas três ou quatro vezes e pelo menos lá, todo mundo... Se quiser depois, pra ficar bonitinho, tem aquela história toda assim. Jóia. Olha, mano. Estou de bola. Olha. Dá uma arrumadazinha, né? Se quiser, faz uma caminha de alface. Aquela caminha de alface pra arrumar. E aí você faz. A criatividade aí é imensa pra fazer. E olha, quanto tempo? 45 minutos? 45 minutos, 50 minutos. Tira, olha. Se já tiver macia, só acrescenta a cebola com rodelas e deixa mais 10 ou 15 minutos pra encorpar. Se ainda tiver durinha, então deixa mais 10 minutos na panela, depois bota a cebola e depois encorpa. Olha, se você não deu tempo de pegar essa receita, você pode estar acessando programadochefe.tvtambau.com.br. Vou passar novamente. Programadochefe.tvtambau.com.br ou 3015-3708, que é o telefone. A gente manda lá a receita, lá pra produção, lá pra portaria e você passa e você pega. Olha, deliciosa, realmente é muito gostosa mesmo. Tá de parabéns com a receita, parabéns com o programa também. Bondade de vocês. Dizem que o programa... Bondade, isso é bondade. Quando quiser participar, você não precisa pedir licença, não. Pode entrar aqui, a porta é sua. Bondade, eu venho comer aqui, isso aí receita. Vou me acostumar a vir comer. Tá bom? Muito obrigado pelo seu presente, tá bom? Parabéns pro programa, viu? Obrigado, obrigado. Vamos vir mais aí. Vamos lá. Tá certo? Tá bom?